Música Pesada desse mundão, ele que também é naturalizado russo, da seleção russa Grande abraço craque, olha o contra-ataque da equipe da Ásia, vai fazer o primeiro golaço Guilherme, gol da Ásia de Iguaporé Um contra-ataque, veio aqui pro lado esquerdo E de bico, a bola foi na asa, golaço da equipe de Iguaporé, tá na frente A Ásia, um contra-ataque, zero pra CBF 10 minutinhos, primeiro tempo do partido, o replay vai mostrar ali, jogada errada da equipe da CBF O jogador pensou que o companheiro tinha alguém a sua... Camino Marcola lá pelo sistema defensivo ainda da equipe da CBF Fez uma jogada bonita, chega ali o Guilherme no carrinho, coloca a painel lateral É lateral em favor da equipe da CBF E a CBF tem um homem a mais Olha a bola com a equipe da CBF, com o Léo Jú, Léo Jú toca pro Mike Mike, atenção na perna direita, toca lá pro Jean Jean domina, pro Léo Jú passou, atenção Jean Bola ali com o Samuel, Samuel pro Jean Filagre, olha a bola com o Mike Volta aqui pra CBF, com o Samuel, atenção pro Jean Fazer o gol, acredito Na dominada, um pouquinho na frente O toque, quase o segundo, Valês Tá bom demais, hein? E aqui é a CFTV A bola, a jogadora é o Bruno Neto, botou no meio, vai pintar o GOOOOOOOL! 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 Atenção do, pro torcedor, explodiu de alegria Vem a bola pra você, olha pra calar no chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A equipe de Guaporé do Dano Achou livre, é o GOOOOOOOL! 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 E aí, pela bola, olha o gol do João de cabeça! Bora viu? A menina me olhou aí, olha a bola do RICHARD! Bateu e foi embora aí, hein? CGS, artefatos de cimento Postes padrão para medição de energia Pessoal da visão livre Olha o toque no meio Richard Com Dudu, mais atrás pra prego 2 com 17 Dudu na frente pro Benz Olha o Benz a batida Defendeu Richard Defendeu Richard pra você Autorizado Partiu pra batida Perna direita bateu Benz Tira na hora Galvez essa bola Por todos os ângulos pra você Olha a bola Tirou por aí o cinho Obrigado pela parceria Olha a bola enfiada Esquerda tava por aí no lance O chute, a bola escudiu Foi embora